Vamos ver quem é que toma a responsabilidade de apontar o livro. É Simão Sobrosa, direto à baliza, vai no posto para o Lula, vai entrar em um bolo. Benfica, ao terceiro minuto. Mas eu penso que o gol não é do Simão, penso que é do Giovani. A bola bate no posto e ainda não tinha entrado. E depois é de Giovani que vai fazer o primeiro, quando estamos apenas com 3 minutos. 7-0 e Fábio disseremos, mas vamos lá tirar todas as dúvidas se o golo é de Simão Sobrosa ou é de Giovani. Eu fico com a sensação que a bola não chega a entrar. É Giovani quem empurra. Parece que é Giovani. É Giovani quem empurra, a bola vai ao posto. Vai rolando na linha do golo é de Giovani depois, quem vai empurrar. Exatamente. Tiago tem uma excelente estirada. Muito bem marcado livre, a bola vai ali ao posto. Vai saltitando, não entra. E Giovani aparece muito bem, muito bem, muito atento. É aqui que Giovani naturalmente é sempre um jogador a temer. Pela velocidade que dá nestes pequenos pormenores. Aparece rápido, muito atento, reage de forma certa e acaba por marcar. Lá está o lance de bola parada, já aqui a criar uma situação de golo. Foi concretizado. Mas não tem mais que estar fora. Não tem mais que estar fora, o Luciano é mais em... Já tem que estar. Luciano, o remate de bola! Espetáculo! Sporting! Golaço do de Viana. 14 minutos, restabelecido o empate. Tocu, Brabosa, Viana, chupa a esquerda e a bala só terminou. E a bala só do Benfica. É de facto, são os lances de bola parada a vir ao de cima neste Benfica Sporting. A definição do jogo está a fazer-se através deste tipo de lances. Primeiro, Simão Sabrausa, agora o de Viana. Os especialistas estão a ouvir, a dar a conhecer os seus atributos. A mostrar-lhes. A barreira desfez-se. Passe pelo bairro. Exatamente. E aqui a bola batida com o pé esquerdo, a passe. A saída de um jogador, talvez antes de tempo na procura de rechaçar a bola, mas é lá a passar. E depois, que aí não chega. O Loviar está, um bocado confuso. Atenção, Lietzen, no remate. Gola! Pega! Espetacular remate do Lietzen. 16 minutos, o Sporting veram o resultado. Grande jogada do meio-campo do Sporting. Grande mobilidade. Meio-campo a pautar jogo através daquilo do jogador que lhe dá ritmo no Sporting, que é o Viana. E depois, lá está o matador. Que grande jogada de futebol, realmente. E há muitos adeptos do Sporting, não só no topo norte, espalhados com o Estado da Luz, a comemorarem este gol, que realmente resulta de uma jogada fenomenal. O Viana, como grande pivô desta jogada, está na margem, na fronteira. Muitas vezes, eles esquecem-se, não é? Eles esquecem-se de olhar para o lado. Está bem, vai assim ao lado. Está o toque de Petit, o remate, defende, recarga de João Ferreira e bula! Benfica! Mas isto é um partido, uma partida. Do outro mundo, 2 a 2 em 22 minutos. E Giovanni outra vez, a ir à segunda bola. Na primeira foi oposta, agora é a defesa do Thiago e é de Giovanni. Rapidíssimo, a reagir de uma forma impecável para o segundo. Espetáculo. Espetacular realmente este gol também, a animar os adeptos uma vez mais. E como dizes, Alexandre, temos um espetáculo de grande nível esta noite no Estádio do Luz. E lá estão, os lances de bola parado. E Petit a bater fortíssimo. Excelente gesto técnico de Giovanni. Repare-se. Tiago passa o que pode, não é? Tiago, e agora Giovanni. Repare-se, ele não tem outra hipótese. É só esta. Acho que não é de criticar o Tiago. Aqui convém-se ficar a bola para os lados, evidentemente, mas ele já faz muito na primeira bola, não é? Exatamente. Carletes. Quarto lento de Paito. Passa também por João Pereira. Tem aliado-se a não pedir a bola. Está solto. De Paito, excelente o túnel por Luizão. Remete-go-lo! É grande golo! Espetáculo! É no Sporting! É um golo do outro mundo! Grande momento do Moçambicano. Grande momento do Moçambicano. É noite de glória do Moçambicano. É exatamente. Não é muito habitual na história do futebol português, diga-se a onda verdade, Alexandre, no então pouco espaço de tempo, dois derbis, tenderem para o mesmo lado. Contrariar o que é habitual do futebol português. Ainda não acabou, é verdade. O Santos. E para trás, Simão. Está aí. Vai comentar dali. Esse acontece. Gol! Espetáculo! Espetáculo! Simão Sabraza a responder à altura deste térmico. Está a ser um jogo absolutamente fantástico. Eu não lembro de nada assim. Fabuloso. Grande jogo de futebol. Que grande golo do Simão. E grande golo do Simão Sabraza. O capitão do Benfica. Eu penso que eu vou ali na parte lateral. O capitão do Benfica a fazer um grande momento deste futebol. Primeiro, Petit. Faça-tear. Arrancou Petit. Atira. Marcou. Até o valor. Mais um. O Santos. Conta-me muito balanço. Atira. Também marcou. Tem os dois. Excelente. Isso que só deu o Santos. Agora não negamos. Partiu. E o golo. Simão. Frente a frente a Tiago. Paradinha. Bola. 5-4. Muito bem. Vamos ver. Carlitos. Batira. Olha o outro Benfica. Muito bem. Dá tudo. Dá tudo. Alcides. Batira. E o golo. Que bem marcada é esta por Alcides. Muito bem. A bola colocada ao ângulo. São proporcionadas pela realização. Agora Miguel Garcia. E up. No trajo. Não entra. Que é bom. No bom. Passa o Benfica. Aos quatro... Obrigado.